Muito boa tarde, vamos dar seguimento aqui às nossas apresentações, aos nossos temas, que a maioria deles são sugeridos pelos nossos clientes, e hoje nós vamos falar sobre escoliose e outras deformidades da coluna vertebral, é um tema extremamente interessante em função da frequência com que eles acontecem dentro do nosso ambulatório, no nosso dia a dia. Então, a escoliose, que é uma deformidade da coluna vertebral, a maioria das vezes a causa é idiopática, em outras palavras, nós não sabemos qual é o motivo do aparecimento da escoliose, mas conseguimos enxergar com muita nitidez que ela tem três formas de apresentação, a forma infantil, a juvenil e do adolescente. Sem dúvida nenhuma, a do adolescente, que aparece normalmente em torno de 9, 10, 11 anos de idade, é a que apresenta a maior frequência dentro do nosso universo do ambulatório da ortopedia. Os principais fatores de progressão da escoliose nós identificamos através de uma mensuração que é chamada de ângulo de córreo, que é o grau de curvatura das colioses localizadas, na maioria das vezes, na coluna torácica ou na coluna plomar. E normalmente essas escolioses, elas se desenvolvem muito na época da maturidade, ou seja, na fase de crescimento rápido da criança, a partir dos 10, é a fase da primeira menstruação no sexo feminino. E ela encerra o seu desenvolvimento movimento. Observem o desvio lateral da coluna vertebral. E uma coisa que sempre nos chama a atenção no ambulatório de ortopedia, que toda vez que entra uma mulher, primeira coisa que a gente deve desconfiar, que atrás desse cabelo comprido esconde-se um. É como se fosse o sinal indireto do nosso corpo querendo esconder a deformidade através da mulher gostar de usar o cabelo comprido pela cintura. Então, entre um cliente, 10, 11, 12 anos de idade, cabelo na cintura, cabelo liso, primeira coisa que a gente tem que desconfiar é que atrás daquele cabelo existe uma escoliose. Então, nós vamos aqui, o que é uma escoliose? É uma deformidade da coluna, que na maioria das vezes, no aspecto mais exagerado da coluna vertebral, da escoliose, nós temos o efeito psicológico. É aquela mulher que normalmente se esconde com vestimentos, sempre normalmente com casacos, tentando esconder através do cabelo comprido a sua deformidade. O exame físico é quando nós diagnosticamos a escoliose. E os exames complementares é através da radiografia. De uma maneira geral, nos casos em que a escoliose tiver uma angulação menor que 30 graus, nós indicamos os coletes ortopédicos, feitos sob medida. E nas curvaturas, acima de 40 graus, naturalmente isso vai um pouco com a idade da pessoa, nós indicamos o tratamento cirúrgico. Naturalmente, cada caso é um caso. Não poderemos generalizar de maneira alguma que toda a escoliose abaixo de 30 graus se usa colete, que muitas das vezes nós podemos não fazer absolutamente nada e apenas acompanhar, dependendo da idade dessa cliente. Então, deveríamos inspecionar toda criança no primeiro e segundo grau, no primeiro e segundo grau, a cada seis meses. Mesmo nas pequenas curvaturas. Que muitas das vezes, uma criança que apresenta uma curvatura de 5, 6, 8 graus aos 10 anos de idade, nós poderemos nos surpreender que essa pequena curvatura, depois de 3, 4 anos, ela chegou a 35, 40, 50 graus, como eu vou apresentar no vídeo aqui a vocês. Lembra? A escoliose, ela não dói, na grande maioria das vezes. Escoliose não tem dor. Daí, muitas das vezes, quando nós recebemos essa criança, ela já está com a escoliose aumentada. Então, eu pergunto a vocês, quem deve dar o diagnóstico da escoliose? Normalmente, são as professoras do primeiro e segundo grau e os professores de educação física. Existem diversos programas fora do Brasil, e aqui também está se adotando muito isso, que as crianças, aos 9, 10, 11 anos de idade, elas são avaliadas de uma maneira geral, em forma de espectro de massa, pelos professores de educação física. E como nós vamos mostrar aqui a vocês, é extremamente simples essa avaliação, o diagnóstico e a possibilidade dessa criança ter a escoliose. Porque, de maneira geral, ela nunca chega no ambulatório da ocrepedia como sendo a sua primeira queixa. E, mais uma vez, atrás de um cabelo comprido com escoliose. Um exame físico é muito simples. A identificação da coluna vertebral, se ela está alinhada. Observe nessa fotografia, a parte posterior da coluna está bastante alinhada com o resto do corpo. Pedindo-se a flexão lateral, nós observamos que a coluna, desde a região cervical do pescoço até a coluna lombar, ela está alinhada. Nessa fotografia, é uma coluna normal, e aqui é o aparecimento, que é um desvio lateral da coluna vertebral, chamando-se de escoliose. Existem outras causas de deformidade da coluna vertebral, que são as deformidades congênitas. São curvaturas de evolução muito rápida e que as deformidades são muito maiores que aquelas causas idiopáticas, que nós não sabemos qual é a sua origem. Normalmente, é uma forma que se chama de vértebra e punha, localizada na coluna lombar, mas em algumas ocasiões na coluna cervical. Então, aqui eu vou mostrar algumas fotografias, e vocês facilmente vão conseguir identificar a diferença daquela nossa, nosso primeiro exame e essa fotografia. Observe a deformidade, Nisleclara, desvio lateral da coluna, na hora que ela manda fletir para a frente, aparece essa deformidade, que nós chamamos de jiba, que nada mais é do que a rotação da vértebra, levando consigo as costelas, apresentando-se, então, a jiba, chamada jiba costal. Observe essa fotografia. O desvio lateral, observe que os ombros estão desnivelados, ombro desnivelado, cabelo comprido, escápula, uma localizando-se mais à frente da outra, e o ângulo da cintura, chamado de ângulo de talis, também está diferente do lado direito para o lado esquerdo. Observe o perfil, posicionamento do ombro, posicionamento dos omopratas, da escápula e o nível da cintura. Na hora que faz a flexão anterior do tronco, observe a presença da jiba costal. Essa fotografia, ombro, a parte, a jiba, posicionamento, a visão posterior, a escoliose, desnivelamento da bacia, do ombro. Essa é a deformidade da escoliose. Isso aqui é a medição da jiba costal, flexão do tronco, essa rotação da vértebra, levando consigo as costelas e aparecendo essa deformidade. Naturalmente, essa cliente já passou da fase de tratamento, que seria o colete ortopédico. Colete ortopédico, nada mais seria que a correção daquela árvore que está em crescimento. A árvore está crescendo, então nós colocamos uma escora de madeira, amarramos essa escora na árvore, e à medida que essa árvore continua o seu crescimento, ela vai se alinhando, a natureza vai se alinhando, e a escoliose, de uma maneira geral, ela corrige. Depois da curvatura estabelecida, os 13, 14, 15 anos de idade, não adianta mais o uso de colete ortopédico, porque essa árvore já terminou o seu crescimento. Então, as indicações do colete, normalmente, é na faixa de 11 anos de idade, 12, 13, 14 anos de idade. Aqui estão os desvios da coluna vertebral. Aqui as angulações que podem chegar a 80, 90, 100 graus de curvatura. Aqui um pós-operatório da coluna. Aqui a cirurgia que é a proposta, que é a fixação de hastes com parafusos em pontos estratégicos da coluna vertebral. E agora eu vou mostrar um vídeo a vocês, muito interessante, que vocês vão conseguir observar a formação de uma escoliose ao longo da vida. mais um auditório. Auditável? Não. Mais um auditável. Volta a cursora aqui, olha. Dá pro início. Não vai pegar... Saiu não. Não vai nem não. Deixa eu botar aqui. Só um minutinho. Assim que estamos a ouvir, acontece dessa maneira. Vou botar aqui. Então, é muito importante que na escoliose, nesse vídeo que eu vou mostrar a vocês, como a escoliose, como ela se forma. Então, está aqui a escoliose, a criança aos 3 anos de idade, observem aqui, a nossa apresentação realmente é o vínculo. Olha a deformidade que vai acontecendo na idade de 10 anos de idade, de frente e posterior. Agora vamos avançar na idade aos 15 anos de idade. Olha como é que ela evoluiu muito, dos 10 anos aos 15 anos, e observe agora aos 23 anos de idade. A curvatura é exuberante, chegando à curvatura, naquela do Corcunda de Nautritânico, com 140, 120, 110 graus de inclinação. Sem dúvida nenhuma, para esses casos de evolução muito rápida, o tratamento é silêncio. Sintomas da escoliose, normalmente, ela não dói, daí a necessidade e o diagnóstico ser feito, por muitas das vezes, pessoas não médicas. O tratamento, ele é a conservação, fisioterapia, exercício, uso, namicamos a evolução rápida da curvatura. E o que fazer? Na maioria das vezes, a gente realiza o procedimento de atrodese. Aqui, algumas atrodeses, passando rapidamente. Colocação de parafusos pela coluna vertebral. Observe a diferença aqui, olha, do tratamento realizado. É um pós-operatório que se colocou com o colete ortopédico no pós-operatório. Aqui, uma outra escoliose, um parafuso de todo o trajeto da coluna vertebral. Uma escoliose torácica e a parte lombar alta. E essa foi a nossa apresentação no dia de hoje. Desculpe, seduzem nenhuma.